E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu não tô nada de boa, por quê? Mano, cês viram aí no título do vídeo que eu bati o meu carro. Isso mesmo, galera. Eu bati o meu carro. E vocês devem estar se perguntando o que aconteceu, o que foi que eu fiz e qual carro eu bati. Galera, pode ficar tranquilo aí que não foi o R8, tá? O R8 tá aqui, guardadinho, né? Tá uma chuva aqui em Londrina, mano. Olha o jeito que tá o tempo hoje aqui na minha cidade, tá? Chovendo bastante. E o que que aconteceu, mano? Na verdade, a gente bateu o Chevette, galera. Foi ontem, eu tava fazendo um treino com ele, eu e o Juninho, sabe? O Juninho Bad Boy. E mano, eu tava indo muito bem, tava sendo bem legal assim, sabe? Quando de repente aconteceu uma coisa, eu vou colocar um trecho aqui pra vocês verem o que que tava rolando. Olha esse videozinho aqui, mano, o jeito que eu já tava indo bem. Vocês viram, né? Eu tava indo até que bem. Porém, mano, deu ruim na hora que eu tava, tipo, fazendo o drift com o Chevette. Eu perdi a aceleração dele, ou seja, eu parei de acelerar e com isso o carro deu uma endireitada. Só que como eu tô aprendendo, o carro acabou indo demais assim. E eu subi no meio fio, mano. Passei entre duas árvores. Eu tô indo agora ver como que ficou o Chevette, porque já tava de noite, tava bem escuro, não dava pra ver certinho. E eu vou também mostrar pra vocês o local do acidente. Vou tentar mostrar assim certinho como que foi que aconteceu, pra que vocês consigam entender. Então, vamos sair daqui de casa agora. Deixa o like nesse video aí que fortalece a gente demais. E vamos orando aqui, vamos torcendo pra que o estrago no Chevette não seja um estrago grande. E que seja uma coisa fácil de arrumar. Já vou levar aqui, ó, na traseira da caminhonete aqui, umas marretas, né? Chave aqui, ó, macaco, pneu pra nós, né? Caso nós for andar lá, fechar. E bora lá, vamos ver como que tá o Chevetão. De repente, se nós conseguir arrumar lá mesmo, dá até pra dar uma volta. Mas eu acho que não vai dar não, porque o negócio foi meio feio. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei tonto, mano, depois do que aconteceu. Eu fiquei meio zonza assim, mano, um tempão. Eu postei lá no meu Instagram, mas aqui no YouTube eu vou mostrar pra vocês como que ficou o carro. E vou mostrar também o local do acidente, tudo certinho. Vamos lá, que eu tenho certeza que tem uma galera aí, curiosa. Vem comigo. Rapaziada, acabei de chegar aqui, ó, pra ver o Chevetão, tá ligado? E Londrina é um tempo louco, né? Que tava mó chuva. E agora, do nada, o sol já veio já. Mas não vamos falar muito, senão a chuva volta, tá ligado? O negócio aqui é o seguinte. Chevetiro aí, ó. Caiu um olho dele, véi. Caiu um olho, você viu? Caiu um olho dele, ó Junitazar, oi, ó. E agora eu quero ver se ele vai ligar, que ele ficou na chuva aqui. Dá uma partida, hein, Henrique. Vamos ver. Ah, parece que ele tá meio com dó de virar a chave ali, né? Ele tá economizando. Ele tá magoado. Ele tá economizando pra virar a chave? Olha aí, rapaziada. Mano, dourado, olha aqui a chave, ó. Achei que não ia ligar. Aí você tem que virar a chave e segurar, filho. Não pode ter dó, não. Aí, mano, tenta sair do carro aí pra galera ver. A roda, rapaziada, tortou, tá ligado, ó. Tortou a roda aqui, ó. Tá vendo aí? Tortou do outro lado lá também. Pô, olha lá pra você ver agora, mãe. Vai agora, olha lá. Olha lá. Olha o tanto tempo atrás. Nossa. Aí. É, tá meio tortinho mesmo, hein? Nossa, tá muito torto, rapaziada. Vamos ver do outro lado. Olha do outro lado aqui. Nossa, olha o amassadão que fez ali. Beleza, Henrique. Vai que vai. Só que ele tá puxando, rapaziada. Tipo, na hora que você anda, o volante joga tudo pra esse lado aqui, tá ligado? Eu não sei certinho o que pode ter acontecido. Vamos pegar e levantar ele ali agora pra gente dar uma olhada, mano. Sei que agora que o motor dele ficou fileto, arredondinho. Ficou meio zaroio, né? Vamos ver o que que aconteceu. Olha aqui, mano. Parece que vai cair de lado, velho. Olha lá, olha lá. Olha ali, rapaziada. É, mano. Cheveteira. Olha lá, já puxou pro lado lá. Quase jogou ele no meio fio, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos levantar o carro pra gente ver o que que aconteceu nele. E se de repente a gente não consegue até desentortar aquilo ali agora, tá ligado? E eu acho que vai ser difícil. Eu acho que o problema deve ter sido mais embaixo. Já eu vou mostrar pra vocês o local ali onde eu bati, tá ligado? É que tem gente andando ali, né? Então já eu vou ali pra mostrar pra vocês. Mas foi no finalzinho da rotatória ali, igual eu mostrei no outro vídeo pra vocês no começo aqui. Ó, vou colocar de novo pra vocês entenderem. Vocês viram aí o vídeo, né? Tipo, e no final da rotatória, mano, eu acabei, tipo, parando de acelerar e dei uma freada. Aí jogou ele lá pro outro lado, né, Juninho? É, na hora de acelerar, freou e escorregou tudo, né? Não pode frear de jeito nenhum, né, mano? Na hora que ele tá na curva, se o seu frear, ele escorreia. Eu acabei freando o trem. Mas tem que aprender, né? É aprendendo que... É batendo que aprende. É, batendo que aprende, aprendendo que se bate. Bom, ainda bem que não foi aqui, nem o R8. Tinha uma galera achando que era o R8. Mas também, gente, que você falou, né? Eu bati meu carro. Até eu fiquei preocupado. Falei, gente, bati meu carro. Meu Deus do céu, será? É, bati meu carro. Tem, ó, tem a caminhonete, tem o Uno, tem o R8 e o Chevette. Bati o Chevette. Deixa que você ser um carro, né? É meu carro, ué. Eu falei, ah, meu Deus, o que aconteceu? Até liguei pra você e falou, mas bateu, velho. Ué, você não viu hoje à tarde? Ó, vamos levantar ali o trem? Vamos ver como vai ser. Olha aí o barulheira, velho. Ai, ai, ai. Rapaz, o carrinho ali tá berrando, hein, rapaziada. Chega a doer os ouvidos, mano. E aí, filhote? Tirando a parafuseta aí do negócio? Vamos ver, vamos ver. O que ele pediu? É pra engatar o carro. Ué, mas ele tá achando que é o Uno? Vamos ver, vamos ver. Ah, ali, ó. Entortou bonito aqui, hein, ó. Nossa! Entortou bonito ali, hein. Vocês estão conseguindo ver, rapaziada? O jeito que entortou aquela peça ali, mano. E ó, que eu nem manjo, viu? E ó, que eu nem manjo, eu já vi. Já foi direto na ponte. É. Do outro lado deve ter acontecido mais ou menos a mesma coisa, né? E bateu de lado, senhor. Bateu essa aqui primeiro, né? Sabe por que eu tô triste, cara? Hã? Quebrou o farol. Quebrou o farol, né? Pô, mas falar pra você, bonito ele também brilhoso assim. Quem sabe eu não mudo, hein? Você não viu que massa amarelo vindo o farol amarelo? É, chavoso, né? Ai, rapaziada. Vamos ver aqui mais aqui, ó. E aí eu falo pra vocês no que que deu. Vou esperar o rapazinho ali terminar o treino dele pra me mostrar o lugar do acidente. Mas igual vocês viram aí no vídeo, no finalzinho da rotatória. Não dá pra ver nada daqui. Caraca, o barulho desse carro é alto, hein, rapaziada? Esse aí deve tá só um cano, mano. Certeza. Ó a mola, rapaziada. Tá até meio... Meio de lado, tá ligado? Voltamos a roda no lugar. Vamos levar ele pra arrumar esse aí? Vamos. Vamos que esse chevette aí vai ficar bala, filho. Vai ser o chevette mais forte de Londrina ainda. Eu vou fazer uma surpresa pra você quando ele vim de vão. Nossa, que medo de vocês... Vai vir. Não vai cortar o teto, viu? É mesmo, né? Não, não deixa conversível não, hein? É, rapaziada. Pô, dá uma andada e solta o volante pra galera ver o que acontece. Solta o volante. Olha lá, rapaziada. Olha que loucura. Rapaziada, eu tô indo sozinho agora. Olha lá, ó, ó, ó. Doideira, né, mano? Lá, ele nem tá mexendo o volante, olha lá. O volante vai puxando, tá ligado? O que que tá do chevette, hein, rapaziada? Deu ruim pra ele, mano. Olha lá. Ai, caramba, mano. Vai, acelera, mano. Acelera, forte. Acelera, forte. Acelera, forte. Vai atropelar nós aqui. Bom, agora que ele ficou bala, né? Trocou a boinha do carburador, você viu? Ficou top, mano. Já ligou de primeira filé, né? Que dói, mano. Mas faz parte, né, rapaziada? Até nós ficar bão, vai acontecer muito isso aí, mano. Até ficar bão... Não, não, isso não, né, velho? O que? Que vai acontecer muito isso. É, mas fazer o que? Vai acabar acontecendo, pô. Faz parte do show. Faz parte. E aí, rapaziada? Subi. Filma lá, não fecha. E aí, eu tô doido. Ué, tá acertando? Oi, bora aí. Ai, caramba, mano. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. A buzininha aqui tá funcionando ainda, pelo menos, ó. Vou ficar com saudade do Chevette um dia, mano. Infelizmente, vou ficar com saudade dele um dia. O carro ficou bala, mano. É sério a hora de eu treinar aqui, ó. O asfalto tá molhadinho. Mas, vamos fazer o seguinte, né? Vamos levar ele pra gente arrumar isso aqui. Queria agradecer, ó, o Juninho aí que tá dando essa força pra gente, né? Nesse projetinho do Chevette. Ainda não vai ficar bom uma hora. Uma hora não vai ficar bom. Então, ó, deixa o like aí. Graças a Deus, foi o Chevette que a gente bateu, não foi o Audi R8. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!